A poesia de protesto estava presente na programação do Sesc Rio, na festa literária de Paraty, a Flip. Já tinha vizinho finado de bala. Lá, antes de nós nascer, já tinha perdido um bocado de direito. E ela dizia para eu não me perder... Após a leitura, a poeta do Distrito Federal fez uma oficina com participação ativa do público. Gafanhoto, acostumado à vida mole, farinha láctea, leite de pera. Achei muito bacana a autora, a poetisa, muito corajosa. Porque é participando mesmo que a gente se envolve e aprende. A real é que eles têm medo do formigueiro se atiçar, da gente se armar de conhecimento. E essa foi uma oficina muito legal, porque aproxima a gente que, assim, a gente faz poesia, escreve em casa. É uma coisa única, né? É muito singular. Olha o tamanho disso tudo aqui, né? E o Sesc, ele trouxe uma possibilidade incrível para a Flip, que é de democratizar os espaços de literatura. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti